Com você eu posso começar a nos ver Se tem alguém melhor que eu Eu me refrio, me reenvento, me viro trás do seu Sou você, não gosta do meu quarto Meu perfume, meu sapato, meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar, posso não ser o melhor todo Mas pra viver o seu mundo eu posso ser Quem você precisa E se eu fosse seu rico assim perfeito E mudaria totalmente se eu sou seres de minha Maria Que sabe um dia você pise de fé E chegue todo esse amor na sua frente E saiba que eu não mudaria nada, nada em você Que eu não sempre entendi E se eu fosse seu rico assim perfeito Será que ao fim estaria do mesmo jeito E mudaria totalmente se eu sou seres de minha Maria Que sabe um dia você pise de fé E chegue todo esse amor na sua frente E saiba que eu não mudaria nada, nada em você Quem eu não sempre entendi Quem eu não sempre entendi Sem você Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Eu posso não ser o melhor todo Mas pra viver o seu mundo eu posso ser Quem você precisar E se eu fosse seu rico assim perfeito E mudaria totalmente se eu sou seres de minha Maria Que sabe um dia você pise de fé E chegue todo esse amor na sua frente E saiba que eu não mudaria nada, nada em você Quem eu não sempre entendi E se eu fosse seu rico assim perfeito Será que ao fim estaria do mesmo jeito E mudaria totalmente se eu sou seres de minha Maria Que sabe um dia você pise de fé E chegue todo esse amor na sua frente Será que eu não mudaria nada, nada em você Quem eu não sempre entendi 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 Vem pensar na preguiça de sair Vem se abater Se comportar como solteira Dá moral pra qualquer outro Consumir uma conta pra dez O que era pra arrasar em dois Vem pensar na preguiça do som alto Vem a filha do banheiro Refumar o seu cigarro E não chasquei Eu vejo o seu estresse Que a pessoa vai ter que forçar o copo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito o sexta-feira Do 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 sexta-feira Pega a fila do banheiro Tem que fumar no seu cigarro E num chá seco E num seu esprevo Na estuda tem que enroçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito os seus defeitos Esteu da minha cara pode me xingar e ateir E num chá seco E numa sobra está aqui Pra ter a sua porta E pra ter mais isso precisa e o Chico E num chá se achou Que eu tô perto Vamo maná-lá Arraba a subeiro Tudo que afetou L الص res ah Umbar Jana a sua porta E pra ter mais isso precisa e o Chico E num chá seco E num chá se achou Que eu tô perto Vamo maná-lá Nada fosse perto que eu me curto E aí, cê tem certeza que eu quero ficar solteiro Vou pensar de um jogo E aí, cê tem certeza que eu quero ficar solteiro